A gente sempre faz o convite muito especial para que você venha ao menos um dia participar presencialmente da Novena e Festa de Nossa Senhora e durante esse período, durante o período da Novena e Festa Padroeira, devotos de todo o Brasil, vêm ao Santuário Nacional e vêm em peregrinação para acompanhar as celebrações e peregrinar, seja em forma de agradecimento, para pedir uma graça, por agradecer por uma graça alcançada. E por isso hoje, nós acolhemos aqui no programa Benção da Manhã, um grupo muito especial, um grupo da paróquia Nossa Senhora da Abadia, da Diocese de Guaxupé, em Minas Gerais, um grupo que veio à Aparecida para demonstrar a sua devoção, a sua fé à casa da Mãe Aparecida, da sua alegria por visitar Nossa Senhora. Sejam bem-vindos, nós estamos aqui com a presença do Padre Ailton Goulart Rosa, não é? É o parco da paróquia e também a nossa querida Maria Luzia Oliveira Pedroso, que participa da paróquia como agente de pastoral. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Nós agradecemos esse momento para nós, muito importante, de estarmos aqui participando, aqui nessa Benção da Manhã. É uma alegria para nós, a paróquia toda, como assim todos os nossos paroquianos. Nós estamos aqui representando a todos, na alegria de vir nessa peregrinação, ao primeiro dia da novena de Nossa Senhora Aparecida. Era um desejo de todos, particularmente meu também, de participar aqui desse primeiro dia da novena de Nossa Senhora. A gente ficou, ficamos felizes com o convite. A gente sabe, né, Padre Ailton, que o incentivo do parco, o incentivo do clero ali, da própria paróquia, da diocese, é sempre muito importante para esse gesto, para esse gesto de organizar a Romaria, de organizar a visita à Nossa Senhora. Mas, Maria Luzia, eu queria saber de você um pouco da motivação, além desse incentivo do Padre Ailton, o que mais está no coração dos devotos, qual que é a motivação principal para vir a Aparecida nesse primeiro dia da novena? Ai, Padre, a emoção é muito grande de estar aqui, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade, quando o Padre Ailton chamou a gente para poder participar desse primeiro dia da novena, porque eu já vi aqui a Aparecida muitas, inúmeras vezes mesmo, desde os meus sete anos, né, meus pais me trouxeram. Mas de participar da novena foi a primeira vez, então é uma emoção muito grande estar aqui nesse momento, nesse dia e poder participar. E principalmente estar participando aqui desse programa também. Você estava me contando, agora na hora do intervalo, antes da gente começar a nossa conversa, que você tem, inclusive, fotografias ali da época de infância, né, quando eu vinha visitar Nossa Senhora. Sim, tem uma fotografia, né, de quando eu era criança, toda a família, a gente vinha em Romaria, a família, os tios, né, E, inclusive, eu me lembro de uma cena que as estradas nem eram asfaltadas, a perua que a gente veio ficou presa lá na estrada. Então, assim, é um emoção muito grande, né, de estar aqui hoje e falar dessa fé, dessa emoção, dessa devoção que a gente tem, né, que meus pais passaram para a gente durante toda a vida. A minha mãe é muito, muito devota mesmo, a família dos devotos, depois meu pai e hoje eu sou. Então, assim, essa fé e essa devoção à Nossa Senhora Aparecida é muito grande na nossa família. Então, eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade, né, e por essa fé e por essa devoção. A Maria Luzia fala tão bem que a gente até acha que ela é da equipe de comunicação lá da paróquia, né, padre? Faz parte de tantas coisas, de pastorais, né. Ali na paróquia, padre Ailton, eu imagino que existe esse desejo muito próximo de visitar Nossa Senhora ali, a paróquia não é tão longe aqui de Aparecida, né. Sim. Como é que é o dia a dia ali da paróquia, o que o senhor poderia destacar sobre o dia a dia da paróquia, nesse sentido da ligação com o Santuário Nacional, no sentido de ligação com a devoção à Nossa Senhora? O motivo principal é que a nossa paróquia é Nossa Senhora da Abadia, né. Então, essa espiritualidade mariana já existe, né, esse contexto da nossa paróquia ser Nossa Senhora da Abadia. É tão forte para nós. É uma devoção muito grande, a nossa paróquia permanece aberta o dia todo, muitas peregrinações também lá acontecem, o dia todo com o pessoal lá rezando, os momentos marianos. Então, isso é uma importância fundamental para nós. Quando eu se anunciei que faríamos essa Romaria, né, da primeira Romaria de Espiritualidade Mariana, aqui e participando desse primeiro dia da novena, assim, foi uma semana onde já estava cheio, né, já a lotação estava completa. E o que me chamou a atenção também, Padre Catal, as pessoas que não puderam vir, mas que mandaram, assim, as suas lembrancinhas, mandaram escrever os seus bilhetes, as cartinhas, para que eu pudesse colocar aqui aos pés de Nossa Senhora, né. Então, isso, assim, me chamou a atenção, essa devoção tão forte que sai, assim, essa tradição de todos os anos ter Romaria. É uma região de lavoura, de café, né, então termina, assim, a apanha dos cafés. As pessoas, então, já fazem a sua devoção de vir, aparecida. Agradecer, né, agradecimento, essa gratidão tão forte à Nossa Senhora. Então, isso é muito bom, essa devoção mariana, que realmente nos faz chegar até Jesus. Isso é importantíssimo. A paróquia é uma paróquia não muito grande, base uns 15 mil habitantes, dentro nós temos cinco paróquias em São Sebastião do Paraíso, a minha deve ter 15, 18 mil paroquianos, né. E temos lá todas as nossas estruturas, pastorais, movimentos, que trabalham em prol da nossa paróquia. Isso eu agradeço. Hoje, o momento de agradecer por tudo isso. A gratidão é nossa, Padre Ailton. Nossa gratidão muito especial também a você, né, Maria Luizia. Eu tenho certeza, Padre Ailton, que muita gente ali da sua paróquia está acompanhando a gente através do Benção da Manhã. E a gente já quer deixar o desafio também, né, para que se você não conseguiu vir esse ano, você já marque e já entre na lista ali da Romaria do Padre Ailton do próximo ano, porque o próximo ano é um ano muito especial, é o ano jubilar, é o ano santo. E queremos que o Santuário Nacional seja, de fato, o destino de muitos peregrinos, de longe ou de perto, que visitam Nossa Senhora e o seu santuário. Sejam sempre muito bem-vindos, é um privilégio tê-los aqui no Santuário, tê-los aqui também na TV Aparecida, no Benção da Manhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.